O Percadão do Momento O Percadão do Momento Todo dia lá em casa eu gosto de ler jornal Minha irmã fica no quarto assistindo o pica-pau Todo dia lá em casa eu gosto de ler jornal Minha irmã fica no quarto assistindo o pica-pau Pica-pau é animado, mas prefiro ler jornal Minha irmã gosta de ver, gosta de ver pica-pau Ela gosta de ver, pica-pau Ela gosta de ver, pica-pau Ela gosta de ver, pica-pau Fica trancada no quarto assistindo o pica-pau Pau, 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 pau Get home!